Sejam todos muito bem-vindos a mais um Degustação de Memes, eu estou aqui de roupãozinho skin Solzone Spy É, eu tenho que me acostumar aqui com essa skin, é, eu vou usar ela muito quando estiver cuidando do meu filhão daqui uns meses Ô gente, se eu contasse pra vocês assim, a real definição de ansiedade pra coisa boa é quando você sabe que o seu filhão tá vindo aí no futuro, cara Que coisa boa, é um sentimento muito bom Degustação de Memes começando já daquela maneira paterna, vambora Temas que deveriam ser obrigatórios na escola, eu tenho uma opinião bem informada sobre esse tipo de coisa, vamos ver Impostos, concordo, e eu não tô nem zoando, a gente faz muita piada de imposto e tal Mas realmente é uma coisa que a gente devia ser ensinado antes de sair do ensino médio Porque, cara, você sai do ensino médio sem saber que é um imposto de renda Porque você nunca precisou tocar no assunto, então é complicado Programação, cara, se, nossa, eu não precisava ser programação muito profunda não Qualquer coisinha ali na aula de informática já tava bom Professores, professores, escolas, olha só, não precisa ficar ensinando Word pra gente Excel, ensina uma coisinha ali e depois deu, tá, gente, PowerPoint Não, gente, 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 programação é mais básico É o negócio mais importante, é muito mais importante que programação Você consegue fazer literalmente tudo que se programa do zero Então, ó, escolas, informática, programação Cozinha Talvez, bom, também, né, meio suspeito eu falar porque eu não sei fritar um ovo Manutenção de computadores e celulares, tá, aí já, não, não, não Aí é um curso técnico ou uma escola, você decide Reparações básicas caseiras É Então, como que eu te falo isso? Não é uma coisa que você aprende tão facilmente na parte teórica Isso é uma coisa muito mais prática E também é uma coisa que depende de casa pra casa Fora que mexe com uma coisa muito importante Chamada eletricidade O qual todos os menores de idade deveriam estar muito longe Autodefesa Eu também sou suspeito pra falar, eu adoro artes marciais Então, não sei Primeiros socorros Beleza ou básico Realmente tem que se saber É importantíssimo Eu, por exemplo, agora que você vai Caramba, meu Deus do céu Que eu tô cabreiro de Nossa De aprender as coisas É manobra de Heinrich É manobra de sua irmã É um monte de coisa aí que a gente tem que aprender Nossa Etiqueta social Não, isso é coisa que os pais têm que ensinar Pais, ensinem Finanças pessoais Tem que ter realmente aí um ensino financeiro básico Pelo menos nas escolas Pra pessoa ter uma educação financeira boa E não gastar todo o seu dinheiro com porcaria Exatamente, eu tô olhando pra você Falar em público Cara, não precisa de uma matéria só pra isso Por mais importante que seja Manutenção básica de carros Cara, você escutou que a gente falou sobre manutenção básica de casa? Agora imagina um carro Gestão de estresse Vai no psicólogo Melhor coisa do mundo Oh, delícia Fora que não é muito inteligente você pedir pra um professor de ensino fundamental Ensino médio Que estão no ápice do estresse A ensinar vocês a gerir o estresse Não vamos mais causar mais estresse pra esse tipo de gente Eles já estão de boa Um casal em crise decide se matar Se jogando do alto de um prédio Um Dois Três Ela se joga Ele fica Ela abre um paraquedas Quem traiu quem? A mulher O homem Quem me traiu Foi você que fez eu perder tempo Vendo um enigma paia desse E por consequência Eu traí você Portanto, estou abrindo meu paraquedas Como o Brontossauro usaria a gravata? Opção 1 ou opção 2? É realmente uma questão extremamente intrigante Mas vamos ouvir a opinião de um especialista Se o Brontossauro usasse uma gravata Seria opção 2, filho Seria opção 2, moleque Você é acérfalo Você é filho da p*** Seria opção 2 Seria opção 2, caralho O Brontossauro usaria a gravata Deixa eu falar, filho da p*** É, é, é Eu queria muito ver esses caras discutindo A sequência de, sei lá Futebol, política, religião Ia ser uma maravilha Ia ser um espetáculo dantesco E é irônico essa discussão Ser levantada justamente Quando eu não estou usando gravata Mas enfim Eu utilizo a gravata aqui No final do meu pescoço Onde começa o meu peitoral Logo, a opção 1 Me parece ser a correta Mas eu não quero suscitar Eu não quero levantar briga de novo Não quero Vocês aí que estão brigando no Discord Vocês não precisam vir brigar comigo É apenas a minha opinião Esse canal agora virou um canal de opinião Ah, f*** Agora f*** Passou a tomada e o interruptor No mesmo fio Mas como eu não quero ficar no escuro E eu não vou ficar aqui segurando o celular O que eu pensei? Um liquidificador A tomadinha aqui, né? Vou conectar aqui Se eu apertar aqui Ele ainda não vai ligar Mas Se eu vir aqui no liquidificador Não Tá vendo por que não pode ensinar manutenção básica nas escolas? Deixe isso para os profissionais do Senai Sempre há um profissional do Senai próximo de você Eles estão aqui para te salvar E para evitar que você conecte o seu liquidificador na tomada Mas agora falando sério, mano Quem que conecta o interruptor Tá, eu não vou fingir que eu sei Eu não faço a menor ideia de como funciona a eletricidade Conexões e etc Então Eu vou apenas passar para o próximo meme E lembrar que eu sou um merda nesse assunto O que você prefere? Lutar contra 100 samurais do tamanho de um gafanhoto Ou um gafanhoto do tamanho de um samurai? Você vai dar preferência a atacar os samurais Por quê? Porque quando você cumprimentar eles Eles vão retribuir já que eles são assassinos Mas também educados Quando eles estiverem cumprimentando você de volta Você pega uma tesoura e corta o coque deles fora Isso é motivo de desonra O que vai fazer com que eles queiram praticar o harakiri Que é o suicídio de samurais Antes de eles fazerem isso Você dá um chute para eles voarem longe E aí você vai mostrar para eles Que a vida merece ser vivida Tomando uma cerveja com os amigos Se divertindo a valer em algum parque de diversões E até mesmo assistindo uma boa partida Depois disso os samurais vão virar seus parças E aí você vai ter um clã de pequenos samurais Inclusive para te ajudar a destruir o grande gafanhoto Gostou da dica? Não esquece de seguir aqui e compartilhar esse vídeo E se lembre sempre que não é força É técnica Eu não sei nem definir o que eu acabei de assistir Realmente ele fez a escolha correta Porque assim, gafanhoto Assim, um gafanhoto pequeno Você mata ali se precisar Mas assim, é melhor não matar Mas se precisar matar Você consegue matar Vai que sei lá Ele está prestes a pressionar um botão Que vai disparar um míssil contra a sua casa Daí você pode matar Você vai lá e ó Tome, morra Agora, um gafanhoto Do tamanho de um samurai Meu irmão Os samurais já são grandes Você assistiu One Piece One Piece é baseado em 4 reais Nossa, ia dar um medo também Aquele bicho, né? Cara, gafanhoto já é feio Daí imagina Não, tá maluco E dessa forma que ele falou Você ainda consegue 100 amigos Talvez um império de amigos Pequenos Mas intensos Então Gostei desse cara Vou seguir ele Black Friday, Lord of Cinder Sendo bem honesto Tem algum lugar hoje em dia Que faz Black Friday de verdade? Porque eu lembro que tinha anos atrás Que a Black Friday Tinha o nome de Black Fraude Aqui no Brasil Porque Tinha os óbvios, né? Sabe como é que é Aquela história Nossa, tá pela metade Do dobro do preço E tal Aí depois eu vi Que tinha umas empresas Que realmente estavam fazendo ali Uma Black Friday E aí agora eu não sei mais Como é que tá Eu acredito que Não melhorou muito Eu acho que pra ela Ter virado um boss de Dark Souls O bagulho tem que ter sido Horrível mesmo Interrompemos o vídeo de hoje Para o momento Blaze do dia Blaze está em jogos online Para maiores de 18 anos Apenas E hoje mais uma vez aqui Com o Crash do menino Ney O Crash Neymar Jr Eu vou botar aqui Mil E vamos No alto retirar aqui Normalzinho No clique mesmo Na emoção Eu sei que aqui Era meio imprudente Eu jogar Mas eu olhei Isso daqui Viu os verdes aqui em cima Falei Mano É hoje que nós vamos tentar Hoje na mão grande mesmo Confiando no menino Ney É craque Beleza É craque Família é craque Agora vamos esperar um pouquinho Agora vamos na próxima rodada Eu vou ser agora Mais generoso Vamos entrar com 2.500 Vamos embora Menino Ney se prepara Para a cobrança Ele chuta E a bola voa Em direção ao golzinho Eu fico imaginando O gol está vindo Vindo E se o multiplicador Ele foi para as alturas Tipo 100 vezes Ou até mil vezes Será que ele Será que ele passa o gol E vai para outra dimensão Não importa O que importa é que a gente ganhou Aqui mais uma Vamos embora Agora vai ser o chute Do milhão Vamos lá 4.000 Cara Esse daqui vai ser A cobrança de falta Lendária do Roberto Carlos Sei que o jogo é do Neymar Mas quem acompanhou A época do Roberto Carlos Batendo falta Aquela canhotinha Que era uma potência Era um canhão Aquela perna esquerda Que o goleiro até saia da frente Que era para não morrer De traumatismo crâniano Se a bola pegasse nele Toma É craque Roberto Carlos Menino Ney me abençoaram Obrigado Começamos com 2 e Coisinha 2.800 eu acho Terminamos com 10.785 Tá maravilhoso E lembrando que a Blaze É um site exclusivo Para maiores de 18 anos apenas Menores de idade Não podem jogar na Blaze Quem for maior de idade E quiser começar a jogar lá É só clicar aqui em depositar O Pix vai ser o método Mais rápido e fácil Você coloca o dinheiro Já começa a jogar O quanto antes E lembrando que O depósito mínimo É de 20 reais Caso seja o seu primeiro depósito Você vai poder colocar um código lá É só colocar 3 letrinhas H.U.E O código RUE Vai te dar um bônus De boas-vindas De até mil reais Para você utilizar Para jogar no site da Blaze E até 40 rodadas grátis E se você fizer um lucro É muito rápido e fácil De retirar para a sua conta bancária E vamos lembrar também Que o site Conta com saque por Pix Mas caso você tenha Qualquer problema Relacionado a Blaze O site conta com suporte 24 horas por dia 7 dias por semana Para te ajudar Com o que você precisar A Blaze tem tanto Para PC Quanto para celular E vamos lembrar também Que é um site De entretenimento Portanto diversão Não é um site Para ganhar dinheiro A chance de você perder dinheiro É maior do que a de ganhar Portanto não cometa Nenhuma irresponsabilidade Nem nenhuma loucura Não utiliza dinheiro Que não é seu Não utiliza dinheiro De pagar conta Não utiliza dinheiro Que você ou outra pessoa Esteja dependendo dele Para sobreviver Só utiliza aquele dinheiro Que se você perder Está tudo bem Porque já estava reservado Para diversão mesmo Entretenimento E que não vai fazer falta E não vai afetar negativamente Nem você E nem a ninguém Vamos lembrar de jogar Com responsabilidade E para mais informações Consulte a descrição Desse vídeo Falando no vídeo Continue com ele Eu demorei um tempo Para entender Que isso aí É um robô Um boneco Para fazer Exames dentários Sei lá Se é para Curso de odontologia Eu só sei que isso aí Me deu um frio na espinha Ele me deu Uma vontade De ir chorando Para a casa da minha mãe Para dormir Embaixo da cama dela Que cara Meu Deus do céu Eu preciso parar um pouco Para desver isso Dar um pouquinho d'água aqui Ainda bem que eu não vou fazer odontologia É bom ser pobre Nessas horas Não ter dinheiro Para pagar curso de odontologia Não ser loira Não ter um HB20 Ai eu tenho um HB20 Ai meu Deus do céu Já estou quase lá Meu Deus Eu não quero ter que ver Essa p*** na minha frente Parece eu quando eu aumento O DPI do meu mouse No máximo O mouse fica assim Tá selvagem Aqui É o boi bandido Dos mouse Agora vocês imaginam Isso daqui Jogando um CS Família Eu depois de morrer Para a Bosque Tava com um de HP Isso foi uma indireta Dois centavos Dois centavos Ou um emprego misterioso Dois centavos Eu já tenho dois empregos Minha Nossa Senhora Meu pai tem dois empregos Mas com certeza não vai desperdiçar Esses dois centavos E o que faria com dois centavos Dois centavos corresponde a dois minutos Ouvindo música no toca discos Corresponde também a dois minutos Com a geladeira aberta O que acha das joias Do emprego infinito Emprego infinito Isso parece ser um sonho Pela primeira vez Meu pai sorriu Com alguém falando sobre emprego Qual o seu nome meu filho? O meu nome? Bom, você pode me chamar de CL Tullius CL Tullius Cara, virou até o Latrell Eu nunca pensei que o CL Thanos Fosse conseguir um aliado Mas um aliado tão poderoso Eu acho que agora não adianta Acho que você aí Que tá correndo do emprego Você que não gosta de uma CLT Nossa, só de falar esse nome Já me deu Mas enfim Você vai ter um emprego Porque agora não é possível CL Thanos Com as joias do emprego infinito Mais o CL Tullius Eu acho que Cada ser humano Vai ter cinco empregos Nesse planeta Por metro quadrado Não vai ter nenhum Cavaleiro das férias Que vai separe Pra essas duas feras Não tem como Imagina o poder de luta Desses caras Por hora trabalhada Não tem como Você competir com um cara desses Me desculpa Eu também queria continuar Um vagabundo Queria continuar Um cara que não tem vergonha na cara Mas não tem o que fazer Vai chegar A gente tem que se preparar Vamos já começar a mandar currículo Vamos fazer um cursinho no Senai Vamos procurar uma especialização aí Vamos voltar pro ensino fundamental Se for o caso Mas vamos se preparar O futuro é esse Tem Olha Pau do f*** do eletricista Que tentou me eliminar desse mundo Aqui por exemplo Tem Um fio que dá choque Esse robô aqui que me avisou Como é seu nome? Aqui por exemplo Tem Peraí que vou chamar um amigo Bota a mão aí Olha o choque Cuidado com o fio Aqui por exemplo Tem Que ser esperto E sair correndo Eita Aqui por exemplo Tem Caramba robô Obrigado Obrigado Você me salvou Aqui por exemplo Tem Me tira a mão daí Sou você no futuro Vai tomar um choque E virar meme Eu tomei um choque Viajei à toa então Aqui por exemplo Tem O fio desencapado Cadê a geral dessa bagaça Aqui Desliguei Aqui por exemplo Tem Umas uvas diferentes É caramba Virou robô Quase botei a mão Ai meu Deus do céu É por isso que eu digo cara Inteligência artificial Tem O seu valor Se usada corretamente Temos muitos bons usos Para inteligência artificial Nesse mundo E um deles Obviamente Era tirar o lazer Martins Desse futuro Desse destino horrível Que era tomar um choque Imagina se ele tomasse um choque E graças a inteligência artificial Nós evitamos isso Nós evitamos Que ele tomasse um choque E virasse um meme Obrigado inteligência artificial Por mudar o passado Por favor Mude também o meu futuro Me deixa rico Que diabo está acontecendo Espera Gente Que Hã? Não Pra quem que é isso? Gente Pra que diabo é isso? Pelo amor de Deus Eu preciso Eu preciso de uma resposta Que não seja de quinta série Eu preciso de uma resposta Correta Que não seja Você já sabe O que que elas vão fazer? Estão prontas pra baita Ah Eu quero uma resposta Concreta Científica Séria O que Elas estão fazendo? Porque é um bagulho sério Tem gente ao redor Ela está Atendendo o interfone Seja lá do que for isso Tem uma mulher aqui De terno Pra recepcionar pessoas Que estão aqui Pra entrar Não é possível Que isso seja O que eu estou pensando Gente O que que é isso? Eu quero abrir os comentários Pra entender Mas eu tenho certeza Que vai ter só pedrada aí Se você for capaz De providenciar essa resposta Eu vou te agradecer muito Deixa o like Se inscreve Até a próxima Eu ainda estou pensando nisso Sério Isso aí conseguiu minha atenção Num nível formidável Você já sabe que eu tenho Um canal de games Com o mesmo estilo de vídeo Que eu gravava antigamente Se você gosta desse tipo De conteúdo pra dar risada Recomendo que clique No link do canal Que está na descrição Tem vídeo todo dia lá Às 18 horas